Boa tarde, a gente volta a falar do nosso WhatsApp que tá cheio de mensagens, né? No fim de semana o pessoal mandou várias coisas pra gente e começamos falando sobre poluição. Lá no Ribeirão, Três Bocas, na Zona Sul. Recebemos dois vídeos, olha com a gente, assiste, porque tem espuma branca lá no Ribeirão. Na verdade tinha espuma branca, né? Foi registrado isso na sexta-feira. A chuva do fim de semana já levou a espuma embora, só que é a segunda vez que os moradores registram a mesma situação ali no Ribeirão. Tem uma empresa de produção que produz adubo orgânico ali nas proximidades, mas a gente não pode falar que isso foi jogado por essa empresa, até porque o pessoal do IAP, do Instituto Ambiental do Paraná, não esteve por lá enquanto ainda tinha essa espuma. Então eles não conseguiram recolher esse material pra fazer uma análise e nem podem multar, já que eles não verificaram essa situação. Nós falamos hoje de manhã com a equipe do IAP e informamos, já que eles não estavam sabendo, não houve denúncia. A gente fala também agora sobre imagens do Elton, que mora lá no Jardim São Paulo. Mais um registro de ponto de ônibus, palito, aqueles de madeira, bem antigos, né? Ele registrou o pessoal no fim de semana, lá na rua Salim Saão, no Jardim São Paulo, se protegendo da chuva. O único jeito é assim, guarda-chuva. Se chove forte, molha todo o resto, né? Então, tá aí o registro, onde passa a linha 420. Encaminhamos essa situação pra CMTU e aguardamos o retorno. Daqui a pouquinho, tem outras imagens que chegaram pelo WhatsApp. De volta ao nosso WhatsApp, agora a gente mostra imagens feitas pelo Denis, que mora na Zona Norte. Olha a situação da rua onde ele mora. Isso aí é uma estrada de chão que fica no fim da avenida Bento Amaral Monteiro, no conjunto Aliança. É uma estrada de chão que precisa de pedras ou qualquer outro elemento aí que consiga resolver o problema dos moradores. Por quê? Quando chove, as crianças não vão pra escola porque o transporte não chega até o local, devido às condições da estrada. Além disso, a ponte não tem proteção nas laterais. Esses dias, ele conta que uma máquina passou lá na estrada na tentativa de dar um jeito, né? Só que arrancou o pouco de pedra que ainda tinha e piorou tudo. Os moradores já fizeram abaixo assinado pra resolver, mas nada foi feito. Então, eles passaram o fim de semana muito complicado, porque choveu e ninguém conseguiu sair de casa. A gente tá falando com a Secretaria de Obras, até com a Secretaria da Agricultura, né? Pra saber o que vai ser feito nesse local, já que se trata de uma estrada de chão e o pessoal tá trabalhando nas estradas de chão ao redor aqui na zona rural da nossa cidade. Agora também falamos dos cinco conjuntos. Os moradores de lá tiraram fotos de muitos buracos na rua Edilho Dávila, que fica na Quadra Norte. Eles pedem uma solução pra rua, porque, segundo ele, já tá abrindo cratera em alguns locais. Tá difícil passar carro por ali, moto então perigoso, aconteceu um acidente. Demanda também encaminhada à Secretaria de Obras. As respostas nós trazemos sempre nos próximos programas. Até amanhã.